E aí, Bikers! O vídeo de hoje é um pouco diferente dos outros aí. Eu tinha essa câmera aí na rodana e fazia muito tempo que eu não usava ela. Aí eu resolvi chamar uns amigos aí para a gente fazer umas imagens, mas acabou ficando um pouco diferente do que eu tinha planejado aí. Dá muito trabalho, sobe, desce, às vezes a câmera está mais rápida, às vezes está mais devagar, às vezes os pilotos estão mais rápidos. Então o vídeo é dos bastidores. Vamos ver aí como é que ficou. Ela é bem simples, galera. É uma madeira, tem um ferro que eu entortei, parafusei, coloquei o suporte da GoPro. Aqui na frente vai uma borracha para absorver os impactos. As rodanas eu coloquei invertidas. Por isso que a versão 2.0 na primeira não estava invertida e tem essa travinha aqui, caso saia, fica presa na trava. Eu tenho ela há uns seis anos, mais ou menos. Eu só usei no primeiro vídeo do Dinossauros, no lançamento das meias e também tem uma imagem com ela na trilha da volta. Quem tiver afim de fazer é uma ótima aí, porque substitui o drone nos lugares fechados. Vai lá, Luz. Vai lá, Luz. E o povo não se entende Quando o tempo vai E você não me confia em Vários caminhos Tive que seguir Para fugir De certos sofrimentos Faz o tempo atrás De volta às angústias E o sistema Ajuda cada vez mais A gente não tem Como me decidir Do mundo maldito Cheio de preconceitos Eu vou sofrer Eu vou sofrer Mas vou vencer Pode crer Coragem eu tenho Você sofreu Mas este mundo pobre E não oferece nada Só para mim os insetos Existem nessa estrada Caminhos incertos Caminhos incertos Caminhos incertos Foi o que ensinaram Caminhos incertos Caminhos incertos Caminhos incertos Ah, fudeu, apareci Amigos que eu tenho Eu vou herói E decidir E decidir Do mundo maldito Cheio de preconceitos Eu vou sofrer Eu vou sofrer Mas vou vencer Eu vou vencer Coragem eu tenho Você não vê Mas este mundo pobre E não oferece nada A ideia era só pegar as melhores partes e fazer um compilado só com elas. Só que acabou demorando muito, sobe, desce, vai, volta, e aí acabei ainda tomando tombo lá e tivemos que abortar a gravação. Mas fica para a próxima aí, deu para fazer um vídeo diferenciado aí dos bastidores. Valeu? Bye, Kê! Transcrição e Legendas Pedro Negri